Eu não sei por que te quero tanto Estou apaixonado por você Eu queria te esquecer Não consigo obedecer A razão ao invés do coração Sinto que esse amor é tão sincero Não posso guardar no coração Brilha como uma estrela Que domina a vida inteira Não sei mais viver na solidão Te amar, sonhar, imaginar Alegrias eu bem mereço Não sei mais viver na solidão 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 Mun Afraid though Um sem pelo sexo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto